Depois desse vídeo, meus caras, eu tenho uma ligeira impressão de que a Honda, a Yamaha, a Suzuki, essas montadoras vão ter um acréscimo de 40% no número de vendas de motos, cara. Eu vou fazer hoje com vocês o react de um vídeo do canal MotoJ, que é basicamente um canal de uns caras que não mostram o rosto, mas eles ficam fazendo abordagens a garotas na rua, trocando a ideia e oferecendo uma carona. E o vídeo de hoje se chama Esqueça o Tinder, Compre uma Moto. Vem comigo. Só pelo ronco, já sei que é o motão, cara. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. O que? Posso dar vocês um abraço? Não, eu não. Eu? Sim. Você vai estar aqui para um um rosto? Tipo, em um parquim loto? É para você, também. É? Eu vou apenas para lá. Eu vou apenas para lá. Ela disse sim. Oi. Você está bem? Sim, ela está bem. Ela está bem. Ela está bem? Ela está bem? Ela está bem. Ela está bem. Ela está bem. Qualquer um de vocês que vocês quiserem entrar? Ok, pode eu só ir em uma sorte? Eu trouxe vocês um beijo também. Oh, eu não gosto disso. Não, porque eu disse que se eu pudesse te dar um beijo. Eu estava brincando. Ok. Sim. Ok. Então... Ele usou a bala, beijo... É tipo aqui no Brasil tinha uma bala antiga chamada... Queces, eu acho. Alguma coisa assim. Que era uma balinha que tinha um desenho de uma boca. Para fazer um trocadilho. De repente, se a menina aceitar, já puxou algum beijo de verdade. A estratégia é boa. Oh, eu tenho muitos deles. Eu faço o YouTube. Ok. Eu sinto que eu não fui drogada. Não, eu não vou drogada você. Você está debaixo? Você está debaixo? Sim, eu estava indo no círculo. Isso aqui eu queria fazer uma observação rapidinho, tá? Vocês percebem, rapaziada? Como que garotas são desconfiadas. Quando se trata de homens estranhos. Isso aqui é uma coisa, eu diria que universal. Mas de repente eu vou me ater somente a cultura ocidental. Já com essa narrativa toda de que o homem, ele é XYZ, né? Até que se prova o contrário. E que vocês nunca devem confiar num homem. Porque o homem, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Isso já é tão enraizado que as mulheres já ficam, mano. Extremamente apreensivas na presença de um homem estranho. Vocês veem. O cara está com uma moto bem bacana. Diz que tem um canal de YouTube. Mas vocês veem que no subconsciente está tipo assim. Pô, não. É perigo, é perigo, é perigo. Tipo, ah, essa bola está drogada. Você vai me sequestrar. Complicado, cara. É por isso que eu falo para a rapaziada. Mano, vocês vão interagir com menina ali na rua que vocês não conhecem. Se a menina agir mal com você. Tipo assim, ela não te dá muita atenção. Fica meio assustada de meter o pé e deixar você falando sozinho. Não leva isso para o coração como se ela tivesse te rejeitado. Porque te achou horroroso. Às vezes ela só é uma menina que realmente tem receio de falar com estranhos na rua. No contexto de, pô, você não tem nenhuma amizade com a menina. Tu não conhece ela de nenhum lugar. Tu chega abordando a menina. Muitas vão reagir mal, infelizmente. Mas não é uma coisa pessoal com você. Esse vídeo, ele dá esse teor, né? Por isso, é muito importante uma abordagem suave. Por isso, é por isso que é muito mais eficiente, muito mais sadia uma abordagem despretenciosa. O que o pessoal do The Game chama de abordagem indireta. Você chega abordando sem demonstrar que você está querendo nada com seguras intenções. A não ser começar a conhecer numa amizade, ele saber, saudável. Uma coisa de humano para humano. Mota cada hora. De fato, ó. A moto tem uma rabita tão alta, que a mulher fica bem alta, elas gostam, né? Acho que eu estou empinado, é muito engraçado aqui no Brasil. Eu sei, eu gosto de dar as pessoas suas primeiras rodas. Ele é esperto, isso é bom a quebrar gino, tá ligado? Ah, vamos dar uma voltinha, pô. De boa. Só no estacionamento ali em círculo e tal. Esperto. Espera, eu quero ver o vídeo. Ok. É um motão, ó a moto do cara, ó. A moto do outro cara ali. Dá pra ver que é motão, cara. É moto de, sei lá, de repente mil cilindradas. Se tiver alguém aqui que manja de moto, pode falar aí. Você falou o que? Eu disse que isso era legal. Ok. Posso sair agora? Sim, você pode sair. Que motão, cara. Como foi? Foi bom? Ok, bom. Ela quer experimentar ou não? Ok. Você está bem? Tudo bem. Eu aprecio. Tenha um bom dia. Ah, cara. Não parece ser... Não parece ser uma meninazinha periférica não, hein? Parece ser uma menina, assim, que está com melhor condição, né? Tem um carro próprio. Se bem que nos Estados Unidos não é difícil ter um carro, mas ela tem um carro da hora, novo, o que ir lá. Qualquer carro que já passe de 15 mil já não é carro de gente ferrada. Eu acho que... Tudo bem. Tudo bem, vem aqui. Tudo bem? Você vai entrar, você vai colocar o seu rosto aqui, e aí vai pegar o seu lado e colocar o seu lado. Tudo bem. Tudo bem, pronto? Ok, Jay. O que estamos fazendo aqui? Você está bem? Sim. Ok, você vai ficar com o meu corpo e é só isso. Ok. Olha lá. Olha a imagem da frente, mano. Como dizem os cariocas, isso é muito bala, irmão. Motão e uma mina na garupa. Mano, o cariocas adoram essa visão, mano. Até eu, que não sou lá tão fã de moto, já acho, pô, uma cena muito braba. E aí, tenta não se ladrar muito. Ok. E aí, você pode apenas usar os seus esforços para, tipo, descer. Motão, cara, motão. Onde estamos indo? Hã? Não. Você só quer ir lá? O que você quer fazer? Não sei. Ok. Ela importa? A moto é muito estigmatizada, meu Deus do céu, velho. Ok. Essa moto é feita para você andar com mulher, mano. Você tem que ficar com a mulher, mano. Malão, olha. Uhum. Hã? Ele acelerou o vídeo, tá? Não é que tá rápido não. Fortes emoções, irmão. Fortes emoções. Ok, você pode apenas pôr. Como foi isso? Vocês estão só chegando aqui? Sim. Ok. O cabelo da menina, como ficou? Tudo ferrado. Você está parecendo a singilar o Pedro dos anos 80. Nos anos 80. Meu Deus. Já perde o Snapchat. Só tem uma coisa que eu não estou gostando desse cara. A fã dele. A projeção vocal dele. Repara bem como ele fala com as meninas. Você gosta de moto? Você gosta de moto? Essa projeção vocal subindo, subcomunica. Isso aí já é total... Vamos colocar assim, neurolinguística, de repente. Se alguém quiser me corrigir e estiver errado, pode falar. Subcomunica o quê? Fraqueza, falta de dominância. Subcomunica que você é uma pessoa dócil. E tudo bem, isso não é uma característica negativa. Mas quando se trata de você comunicar com a mulher que você quer, de fato, se conectar a ela, você precisa ter uma postura mais dominante. Ao invés de você falar assim, do you like bikes? Você vai falar, do you like bikes? Tipo, caindo, sabe? Tipo, pô, tu curte moto? Olha a diferença na entonação vocal. Tu curte moto? Muito amigável, tá ligado? Muito amiguinho. Muito coleguinha de classe. Agora, tu curte moto? Pra baixo. Tu curte moto? Vocês entendem? É outra pegada. Tipo, tem Snapchat? Pô, me dá teu número aí. Quero teu número. É outra coisa. Pô, tem número aí? Pô, me passa teu número. Olha só que dócil. Tá maluco, mano? Mas assim, é só uma crítica que eu observo nesse camarada. Fora que ele ri demais. É muito risonho demais, sabe? Passa muita passividade, sabe? Isso é importante, cara. Aprendam a controlar a adrenalina quando estiver de frente pra mim. Controle a adrenalina. Abaixe a atenção, sabe? Meu cara vai me, Will. Não, 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 não. Ola, slow. Meu cara vai me, Will. Se ela, eu vou. Meu cara vai me, Will. Regan. Não, Megan. Eu estou segura. Eu estou segura. Ok, podemos ir para a frente e para a frente e ver se como é. Você quer ir para a frente e ver se como é? Você quer ir para a frente e ver se como é? Sim, vamos para a frente. Ok, vamos para a frente, então. Regan. Ok, quem está indo para o que? Ele está fora. Ok, então olhe. Isso aqui pode parecer um negócio muito simples, muito bobo, mas eu reparo nessas coisas. Eu não estou falando que mulheres reparam nisso, mas eu já dou essa cartada para vocês para vocês já ficarem antecipados. Nessa situação, cara, o ideal é o quê? Escolhe a tua. Escolhe a tua e chama para você. Não fica nesse negócio de, ah, quem vai em qual moto? Aí fica aquela hora tipo assim, ah, não sei. Pô, ah, não sei. Escolhe aí, amiga. Não, escolhe você. Pô, escolhe aí, mano. Está nessa situação? Mano, vê a que tu mais gostou e chama, entendeu? Claro, tu vai ver se teu amigo não está disputando contigo a mesma mulher, mas é simples, cara. Pô, faz o seguinte. Vem você comigo. Vem você comigo. Vai lá com o fulano lá. É você. Vai com o fulano ali, entendeu? Já passa mais assertividade, cara. Mano, esses pequenos detalhes de comportamento dominante, quando você coloca tudo isso na bola de neve no geral, faz a diferença no comportamento do cara, na mensagem que ele comunica para a garota, sabe? Ou para o grupo de meninas que está interagindo. Quando você pede, pede o seu lado direito aqui e pede como um hueso e pede o seu lado direito na outra pegue. Isso aí já é legal. Ele ensinar, porque isso já passa a liderança, entendeu? Ok. Passa cuidado. E aí, só para o meu estômago. Você está bem? Sim. Ok. Caraca, não sei, mano. Não sei. Talvez seja implicância minha, mas eu fico realmente muito incomodado quando vejo os caras fazendo essa curvatura, sabe? Subindo essa escada ascendente vocal, sabe? Está de boa? Tipo, eu sei que de repente o capacete impeça a voz de se projetar com volume, sabe? Mas, mano, firmeza, cara. E aí? Está de boa? Sabe? Não bota... Está de boa? Não. E aí? Está de boa? Ah, está de boa. Simples, cara. Mas mantenha a sua voz projetada no grave, descendo. Ah, just make sure you squeeze, ok? Ok. Alright. Aquela sensidade. Fortes emoções, hein, mô? É isso aí. Alright, hold on. Tá vendo como é que soa fraco quando ele bota essa... Voa de pra cima. Cara, outra coisa, mano. Desculpa, eu tenho que parar novamente, mas... Isso aqui é o tipo de coisa que eu não consigo entender, mano. Cara, não pergunta pra mulher se ela quer, mano. Chama e dê pra ela a opção de recusar. Mas não dê a opção de escolher, sabe? Tipo assim, não dê a opção da escolha pra ela. Apenas ofereça o convite e ela decide se vai ou se não vai. Entendeu? Eu sei que pode parecer a mesma coisa, mas não é, mano. Não é a mesma coisa. Você está com a visão com a mina? Fala assim... Pô, chega aí, pô. Vou dar uma volta também, pô. Chega aí, vamos dar uma volta. Vem você ou vem... Ah, não quer não? Pô, vem você então. Chega aí, vamos dar uma voltinha. Pô, ah, pô. Bora, vamos dar uma voltinha aqui. Sobe aí, pô. Vai ser da hora. Vou te segurar, vai ser maneiro. Entendeu? Tu não chega pra mina e... Pô, e aí? Quer dar uma volta? Não, mano. Já chega logo e impõe. Pô, não. Vem. Se ela não quiser, tu respeita. Mas... Atitude, mano. Mano, moto é uma excelente desculpa, cara. Moto, carro, carro esportivo. Mano, excelentes desculpas pra se... Intereste com mulher, mano. Have you ever been on a bike? Yeah. Yeah? Not like this. Not like this? I have three horses. Oh, nice. Alright, so you want to go back up or what? What do you want to do, Kylie? Whatever she wants to do. You just do what your friend does then? Huh? I said, she just does what you do? She just does what you do? Yeah. Eu não quero parecer, mano. Sério, eu não quero parecer cuzão, não, cara. Mas eu achei os malucos meio... Esse maluco, ele meio ruim de papo, sabe? Mas pergunta meio sem conexão e tal. Oi, for show. Thank you. Yeah. That was fun. That was so fun, yeah. Your glasses are going to fall off? No, I'm surprised. Nice. Alright, then. Alright, I'll stay safe. Let's swap. De repente, cara, não seja realmente do feitiço do cara, pedir telefone celular pra menina, sabe? Dar em cima no vídeo. De repente, o cara realmente prefira só gravar, dar ali, oferecer um rolê pra uma mina aleatória e acabar o vídeo. Mas se o título do vídeo é Esqueça o Tinder Compre uma moto O ideal seria esse cara, pelo menos com todas as minas, ele tentar pegar um telefone, então, sei lá, conectar do que só aquela conversa casual. Mas, enfim, é só uma crítica minha, tá? Vocês não precisam me dar ouvidos. Mas é o que vocês acharam, cara? Desculpa, esse barulho aí, o vizinho tá com a porra de uma maquita, mano. Puta que pariu. Eu tava o dia inteiro, eu achei um saco essa maquita, velho. Enfim, paciência. Comentei o que vocês acharam desse vídeo, meus caros. Posso trazer mais desses tipos de formatos aí, de repente, mais reacts. Em temas mais, sei lá, emocionais, coisas que mais conectam com a emoção humana. Deem a ideia aqui nos comentários pra mim, tá? Por isso é só, meus caros. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo na mais santa paz. Já diz um pouquinho. E o nosso eterno poeta, Jesus de Moraes. Fui.